Bom dia, meninas! Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro, e hoje é um dia muito especial, né, Vitória? Porque hoje a Vitória vai comer a primeira papinha dela. Então, hoje a gente vai começar com a introdução alimentar. A princípio, eu vou começar com a papinha, mas a minha intenção é usar com a Vitória o método BLW. Eu vou fazer um videozinho explicando melhor sobre esse método. Eu não sou experte nele, eu tô pesquisando, mas o que eu pesquisei eu vou dividir e vou falar com vocês. Mas esse vai ser um videozinho à parte. Então, assim, ontem foi sábado, dia 7, eu já preparei a papinha dela ontem, já congelei já pra 3 dias, que foi o que o médico indicou. E hoje, então, meio-dia, ela vai comer a primeira papinha dela, e eu vou gravar pra vocês, pra ver qual vai ser a reação da dona Vitória comer a papinha. Né, filha? Olha aqui, filha! Filha? Filha! Então tá, pessoal, depois eu volto e mostro pra vocês, quando eu estiver perto do horário. Né? Tchau, tchau, tchau! Tá com soluço, meu amor! Você tá com soluço? Soluço, princesa! Hum? Hum? Então, essa aqui é a primeira papinha da Vitória. Aqui a gente tem, que tá a receita que o médico deu. Tem arroz, tem batata, tem cenoura, e tem frango. Eu cozinhei tudo junto, e eu passei no... Naquele... Mixer. Então, eu dei uma trituradinha, mas eu deixei ela bem grossinha, não deixei bem papa mesmo. Então, é isso aí, vamos ver se ela vai gostar. Ui, mãe! Deu demais? Não, papo! Então, meninas, a papinha tá aqui. Como vocês viram aí num pedacinho do vídeo de eu tentando dar papinha pra ela. Ela não aceitou bem a papinha, ela não abre a boca como ela abre pra comer a frutinha. E é a primeira vez, então eu acho que deve ser até normal. Né, filha? Você não gostou? Tá bem gostosinha, eu provei. Mas é a primeira vez que ela prova comida salgada e... A princípio, ela não gostou muito, não. Durante o almoço, quando eu tava almoçando, a gente comeu frango hoje. E eu dei uns pedacinhos pra ela e ela aceitou super bem. Então, o que me deixa mais animada mesmo pra começar com a BLW. Eu acho que vai ser bem mais interessante do que dar essas papinhas aqui. Ela tava até mais pastosa, mas aí eu até coloquei um pouquinho mais de água pra ver se ela preferia mais sopinha, mas... Ela até tirou o babador. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu tentar abrir. Filha, ó a papinha, vamos comer? Filha, ó. Ela até chora. Ó. Tá, tá bom, tá bom. É. Então é isso, menina. Ela já... Tá, ó, morde. Pode morder aqui, morde. Que morde. Ela não faz isso com a fruta, ela come tranquilo. Então é isso aí, meninas. Vou pegar ela aqui, que agora ela ficou brava com a mamãe. E a mamãe não vai dar mais, tá? Por enquanto não, tá bom? Bom dia, meninas. Hoje é segunda-feira. E hoje eu vou fazer a segunda tentativa de dar papinha pra Vitória. Como vocês viram já nesse vídeo, ontem eu não tive sucesso. Mas também a Vitória, ela tava um pouco enjoadinha ontem. Ela nem a frutinha, que ela come super bem. Ela não se interessou. Então, eu tenho papinha congelada, igual aquela que eu já mostrei. Mas eu vou fazer uma nova, vou tentar fazer diferente. E vamos ver se ela vai aceitar a papinha hoje. Hoje ela tá, sim, indo um pouquinho enjoadinha, mas... Ela tá um pouquinho melhor que ontem. Né, filha? Né? Olha o neném, filha. Dá oi pras meninas. Oi. Então, meninas, eu vou esperar ela tirar a sonequinha dela pra mim conseguir fazer. Porque se não, eu não consigo. Que ela fica praticamente só no colo ainda o dia todo. Mas então tá, daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês o preparo da papinha dela. Bom, meninas, a Vitória, ela dormiu no meu colo. Eu botei ela no carrinho, ela acabou acordando. E aí, eu montei esse tapetinho pra ela. Então, eu vou deixar ela aqui brincando um pouquinho. Porque ela fica uns 10, 15 minutinhos. Enquanto isso, eu vou tentar fazer a papinha. Né, filha? Você vai deixar? Você vai deixar a mamãe fazer sua papinha? É? Eu tenho que fazer um vídeo mostrando esse tapetinho aqui pra vocês. Ele é muito legal. Ele me dá um tempo, assim, por dia. Que ela fica aqui um bom tempo até brincando. Eu vou fazer um vídeo mostrando ele melhor. Então, vamos lá fazer a papinha. Então, meninas, pra facilitar pra mim, como é que eu fiz? Eu piquei a cenoura e congelei picadinha. Piquei batata também e já congelei. E comprei iscas de frango. São filézinhos, iscas, ó. E congelei assim, ó. Individual. Botei no papel filme. Que aí eu só pego tudo congeladinho, boto aqui na panela. E cozinho. Então, vamos lá. Bom, peguei só um pouquinho só de cada coisa. Peguei só cenoura, frango e batata. Lá na receita vocês viram que vai arroz, mas eu não vou colocar hoje. Vou testar sem o arroz hoje. Agora eu vou botar um pouquinho de água filtrada. E botar pra cozinhar. Botei aqui no fogo. Não vou colocar sal, não vou colocar nada. Lá no final eu vou colocar um fiozinho de azeite de oliva e uma pitadinha só de sal. Então, meninas, já cozinhou já. Desfiei o franguinho. Agora eu vou dar uma amassadinha na batata e na cenoura. A Vitória não dormiu, então ela não tá com tão bom humor. Mas vamos lá, né? Vamos tentar porque já é mais de uma hora. Ela tá ali no carrinho. Né, filha? Você não quis dormir. Então, vou dar uma esmagadinha. Pura cara da dona Vitória. Acho que ela tá fazendo o número dois, né, filha? Então, vamos lá. Vamos esmagar. Vou botar um fiozinho de azeite de oliva. E uma pitadinha de sal. E vamos fazer o teste. Ver se assim ela aprova. Vou pegar o sal. Só uma pitadinha mesmo. Claro, gente, assim, eu tentei só uma vez dar a papinha daquele jeito. Então, não tem como tirar como base ela não ter comido e tal. Mas como a minha ideia não é dar comida pra ela em forma de papo, Eu já vou passar direto, então, assim, só esmigadinha. Melhor esmagadinha. Então, tá. Vou botar ela no cadeirão. Vou ver se precisa trocar ela. E vamos lá. Tentar dar comidinha pra ela hoje, assim. Então, tá. Vamos comer a papinha? Vamos fazer uma oração com sua papinha, filha? Então, vamos. Papai do céu. Agradecemos pela comidinha, pela vida do papai, da mamãe, pela minha vida. Amém. Agora vamos comer. É demais. Mamãe ajuda. Isso. Isso. Eu comprei esse brinquedinho aqui da Fisher-Price. Ele gruda aqui e não tem como ela jogar no chão. Opa! Tá bem? É? E o sorriso? Tá bem sério, gente. Vamos lá. Dá um pouquinho de cenourinha agora. Mais esmigadinha. Abre a bocinha. Tá bem sério. Aham. Né? Abre a bocinha. Tcharam! Cenoura. Olha, gente. Assim. Pelo menos ela não começou a chorar ainda. Ontem eu botei a papinha na boca dela. Vocês viram, né? Ela já... Já recusou. Já recusou. É? Tá gostoso? Tá? É princesa? Vou dar um pouquinho mais pra cá. Dá só um franguinho. Opa! Filmar e dar papo ao mesmo tempo é difícil, né, mamãe? Ah! 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 Come filha, come! Assim é difícil, mãe! Ela pega na mãozinha e tenta levar na boca, mas claro que assim, emmagadinho fica difícil, né? É bom os pedaços mesmo, mas eu coloquei só para ver o que ela iria fazer e ela realmente tenta colocar na boca, mas assim é difícil, mãe! É difícil! Ó! Ó! Toma! Mamãe bota! Não botei babador! Meu Deus, que festa! Bom, meninas, então o segundo dia da tentativa da comidinha, papinha, e hoje ela aceitou bem melhor assim com os pedaços mais inteiros, mas como vocês podem ver, só pela carinha dela, ela está caindo de sono e está assim agora. Agora ela não quer dormir direto, é uma briga, durante o dia, porque a noite, graças a Deus, é só deitar ela na cama que ela dorme super tranquila, apesar dela acordar várias vezes durante a madrugada para mamar ainda. Mas então é isso aí! Hoje é o segundo dia e o começo eu creio que é assim mesmo, porque é tudo novo para ela, frutinha também foi assim e hoje ela come super bem. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e eu vou contando para vocês como vai o progresso dela também. Eu vou tentar já inserir a BLW na parte da frutinha com ela e eu vou filmando e vou mostrando tudinho. Então, meninas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!